Pessoal, diretamente da feira ali de Paramirim, a melhor feira da Bahia aqui, ó Beto da Rapadura, boa Rapadura subiu um pouquinho, mas não sobra não, né Beto? Não sobra não Ó, já me deu tudo, ó Ah, que não sobra Eu vi falando aí que nos engenhos, mal paz da Rapadura, o pessoal já chega pegando E não tá sobrando nada Nada, mas a nossa não faz Não fala nem nada Porque nós temos pessoas de confiança ainda, sabe? Tem a casquinha Você já tem seus tornecedores já, né? Tem, e eles falam que tem que levar de Beto Pode inventar, agora é uma carga, duas é de Beto É, isso mesmo E a Rapadura, que tá quanto? Essa aqui é? Essa aí é R$28,00 R$28,00 R$15,00 Essa aqui tá bonita, ó Pois é, essa é a mais barata R$12,00 Nossa, essa tá bonita, hein R$12,00 E aqui tem a casquinha, ó Ó a casquinha R$10,00 E aqui tem, ó Já moída pra você colocar no café Tá bom demais aqui A feira livre para mim Nesse dia nublado Dia bom Última feira de abril Tchau Tchau